Tudo bem, alunos do oitavo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre radicais. Então, aqui, em todo radical, podemos destacar. Então, aqui eu tenho o N, é o índice, e o A, é o radicando. Propriedade dos radicais. Então, aqui, primeira propriedade. Então, aqui eu tenho, ó, letra A, raiz quadrada de 7 ao quadrado. E na letra B, eu tenho raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Então, aqui, ó, então, aqui eu tenho, ó, sempre que o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, eu posso eliminar esse radical. Então, aqui, ó, quando não aparece aqui, ó, o índice é 2, certo? Então, aqui, ó, o índice 2 não aparece. Então, aqui eu sei que o índice é 2, certo? Então, aqui, ó, se aqui é 2 e o índice da raiz é 2, o que eu posso fazer? Eliminar o radical. Então, aqui, ó, esse resultado aqui é igual a 7. Aqui é a mesma coisa, ó, o expoente do radicando é 3 e o índice da raiz é 3. Então, eu posso eliminar esse radical, ó. Então, aqui ficou 10, certo? Segunda propriedade. Então, aqui eu tenho, ó, letra A. Raiz sexta de 10 elevado à quarta. E na letra B, eu tenho... Letra B, eu tenho... Raiz 20 de 2 elevado a 5. Certo? Então, aqui, ó, nessa propriedade eu tenho o seguinte, ó. Eu posso simplificar o expoente do radicando e o índice da raiz pelo mesmo valor. No caso, o máximo divisor comum desses dois valores aqui, ó. Então, aqui no caso, o 6 e o 4, eu posso simplificar por 2. Então, aqui eu vou dividir o 6 por 2 e aqui o 4 por 2. Então, aqui vai ficar, ó, raiz. Então, aqui eu tenho 6 dividido por 2, 3. Aqui vai ficar 4 dividido por 2, 2. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Aqui a mesma coisa, ó. Eu posso dividir o 20 e o 5 por 5. Então, dividido por 5. E aqui eu posso dividir por 5. Então, aqui vai ficar raiz. No caso aqui, ó, 20 dividido por 5, 4. E aqui vai ficar 5 dividido por 5, 1. Então, no caso 1 aqui, eu não costumo colocar, mas aqui, ó. Aqui é 1. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 1. Então, isso aqui, ó, eu tenho o quê? Radicais equivalentes. Certo? Terceira propriedade. Então, aqui eu tenho na letra A. Raiz quinta. De raiz cúbica de 2. E na letra B, eu tenho raiz quadrada de raiz quadrada de 10. Então, aqui eu tenho radical de radical. Então, aqui, ó. No caso aqui, quando eu tenho 2 ou mais radicais, eu posso transformar isso aqui em apenas um radical. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a raiz. Vou multiplicar os índices, ó. 5 vezes 3, 15. E aqui, 2. Mesma coisa aqui, ó. Coloca a raiz. 2 vezes 2, 4. Então, fica a raiz quarta de 10. Certo? Quarta propriedade. Letra A. Raiz quadrada de 3 vezes 11. E na letra B, raiz cúbica de 2 vezes 5. Então, aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação. Aqui, no caso, dentro da raiz aqui, ó. No radicando. Então, quando eu tenho uma multiplicação aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Eu posso separar esses fatores. Então, aqui, raiz quadrada de 3 vezes 11. Eu posso colocar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. E aqui, a mesma coisa, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Certo? Quinta propriedade. Aqui, na letra A. Eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 7. E na letra B, eu tenho raiz quinta de A sobre 5. Raiz quinta de A sobre 5. Então, aqui, a divisão é a mesma propriedade da multiplicação. Nesse caso aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, eu posso colocar raiz de 3 dividido por raiz de 7. Uma raiz para cada valor. E aqui, a mesma coisa, ó. Aqui, eu posso colocar raiz quinta de A dividido por raiz quinta de 5. Certo? Então, agora... Simplificação de radicais. Então, eu vou colocar aqui, ó. Simplificação de radicais. Então, aqui, ó. Exemplo. Na letra A, eu tenho o seguinte, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Então, aqui, eu tenho o seguinte, ó. Raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Então, é o seguinte. Na primeira propriedade dos radicais que eu passei para vocês, sempre que o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, eu posso eliminar esse radical. Certo? Só que aqui, ó. O expoente do radicando é maior que o índice da raiz. Certo? Aqui é 3 e o índice da raiz é 2. Então, eu posso simplificar esse radical. Então, aqui, ó. Se eu tenho raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Raiz quadrada. Esse aqui, ó. 10 elevado ao cubo. Eu posso colocar... Posso colocar esse número aqui, ó. Em potências... Em um produto de potências de mesma base. Por quê? Se o índice da raiz é 2, vou pegar aqui, ó. 10 elevado ao terceiro. Vou colocar 10 ao quadrado. Vezes 10. No caso aqui, ó. Como aqui é 3. Então, aqui, a soma dos expoentes aqui tem que dar 3, ó. Então, aqui, se aqui é 2, aqui é 1. Então, aqui, a base, base 10. A soma dos expoentes 2 mais 1, 3. Certo? Eu posso transformar isso aqui em um produto de potências de mesma base, certo? Para poder simplificar esse radical. O que eu tenho aqui agora? Um produto. Então, agora, eu vou separar esses dois fatores aqui, ó. Então, no caso, eu vou separar esses dois fatores. Vou colocar assim, ó. Raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10. No caso, elevada a 1, né? Então, aqui, ó. O que vai acontecer? Então, aqui, eu tenho o seguinte, ó. Aqui, eu posso simplificar esse radical, ó. O expoente do radicando é igual ao índice da raiz. Então, aqui, eu elimino esse radical, ó. Então, o que aconteceu aqui? Vai sobrar 10. Esse aqui não sai da raiz, ó. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, eu escrevo a raiz na frente. Então, fica 10. Raiz quadrada de 10. Certo? Letra B. Então, aqui, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 7. Raiz cúbica de 2 elevado a 7. Agora, eu tenho o seguinte, ó. O índice da raiz é 3. E o expoente do radicando é 7. Então, eu vou colocar agora assim, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Raiz cúbica. No caso aqui, eu vou colocar esses expoentes aqui, ó. No caso aqui, eu vou colocar assim, ó. 2 elevado a 3. Por causa do índice da raiz. Então, eu posso colocar 2 elevado a 3. Vezes 2 elevado a 3. Então, aqui eu tenho 3 mais 3, 6. Aqui é 7. Então, eu vou colocar vezes 2 elevado a 1. Certo? Então, aqui, ó. Tudo base 2. 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. Transformei isso aqui, ó. Em um produto de potências de mesma base. Então, agora, eu vou separar os fatores. Então, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3. Vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. Vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. Agora, o que eu posso fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, eu posso eliminar esse radical, ó. 3 e aqui é 3. Eu vou eliminar também o segundo radical, ó. 3 e aqui é 3. Esse aqui, eu não posso eliminar esse radical aqui, ó. Então, aqui ficou, ó. 2 vezes 2. Então, eu vou colocar 2 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2. Então, aqui, o resultado vai ficar 2 vezes 2, 4 raiz cúbica de 2. Certo? Letra cúbica de 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. Aqui, a mesma coisa, ó. O índice da raiz é 2. Então, aqui, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui, eu tenho 2 elevado a 3. Vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Vezes 5 elevado a 4 vai ficar 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Certo? Agora, eu vou separar os fatores. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Certo? Então, o que vai acontecer, ó. Eu posso eliminar esse radical. Eu posso eliminar também esse radical e esse outro aqui, ó. Então, nesse caso, ficou 2 vezes raiz de 2. Então, fica aqui, ó. 2 vezes raiz de 2 vezes 5 vezes 5, né? Vezes 5 vezes 5. Então, multiplicando aqui, vai ficar 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. E a raiz de 2, você coloca aqui na frente, ó. Então, fica 50 raiz de 2. Certo? Letra D. Na letra D, eu tenho o seguinte. Raiz quadrada de 75. No caso aqui, ó, 75, o que que eu vou fazer? Eu vou decompor 75. Vou colocar na forma de potência. Então, fatorando 75, eu tenho o seguinte, ó. Raiz quadrada 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Certo? Agora, eu separo os fatores. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, eu posso eliminar esse radical aqui, ó. Certo? Então, aqui vai ficar 5 raiz de 3. Então, aqui ficou 5 raiz quadrada de 3. Certo? Letra E. Raiz cúbica de 162. Decompondo 162, eu tenho, no caso aqui, eu vou colocar assim, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado à quarta. Certo? Agora, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado à quarta. Eu vou colocar 3 elevado à terceira vezes 3. De acordo com o índice da raiz. Então, aqui eu tenho, ó. Então, aqui eu vou separar os fatores agora. Então, vai ficar raiz cúbica de 2. 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado à 3 vezes raiz cúbica de 3. Certo? Então, aqui, ó. Eu não vou eliminar esse primeiro radical. O segundo eu posso eliminar. 3 aqui igual ao índice da raiz. E esse aqui também não. Então, vai ficar como aqui, ó. Então, aqui vai ficar... Raiz cúbica de 2 vezes... Aqui vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 3. Que é igual. Então, aqui o que eu vou fazer, ó. Esse 3 aqui eu vou colocar 3. Vou multiplicar essas duas raiz aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Vai ficar raiz cúbica de 6. Certo? Então, agora... Multiplicação de radicais. Então, aqui eu vou multiplicar radicais de mesmo índice. Então, aqui primeiro, ó. Exemplo. Então, aqui na letra A, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 7. Raiz de 2 vezes raiz de 7. Então, eu posso fazer o que, ó. Conservar a raiz. E multiplicar 2 vezes 7. Que é igual. Vai ficar raiz quadrada de 14. Nesse caso aqui, eu não tenho como simplificar raiz quadrada de 14. Por quê? Porque, no caso aqui, ó. O 14 é a multiplicação desses dois números primos aqui, ó. O 2 e o 7. Então, termina aqui. Na letra B, eu tenho... Eu tenho 2 raiz de 6 vezes 5 raiz de 2. Então, aqui o que eu vou fazer, ó. Multiplicar esses dois números aqui, ó. Esses fatores externos. Então, eu tenho 2 vezes 5. Vai ficar 10. E a raiz, eu vou multiplicar raiz de 6 vezes raiz de 2. Que vai ficar raiz de 12. Certo? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou decompor o 12. Então, vai ficar assim, ó. 10. O 12 vai ficar 2² vezes 3. Certo? 10 vezes 2² vezes 3. Agora, eu vou separar esses fatores aqui, ó. Vai ficar 10 vezes raiz quadrada de 2² vezes raiz quadrada de 3. Certo? Então, agora, eu posso eliminar esse radical aqui, ó. E esse aqui, eu não posso eliminar. Então, vai ficar 10 vezes 2 vezes raiz quadrada de 3. 10 vezes 2, 20 raiz quadrada de 3. Certo? E na letra C, eu tenho raiz quinta. raiz quinta de A ao cubo B vezes raiz quinta de A ao quadrado B. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer, ó? Vou multiplicar isso aqui, ó. Então, no caso, eu vou juntar isso aqui, ó. Vai ficar raiz quinta. Então, eu coloco raiz quinta. Vou pegar aqui, ó. A elevado ao cubo B vezes ao quadrado B. Então, vou multiplicar os radicandos, ó. A elevado ao cubo B vezes A elevado ao quadrado B. Então, aqui, o que eu vou fazer, ó? Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. raiz quinta. Então, aqui eu tenho a raiz quinta. Vou multiplicar, ó. A com A e B com B. Numa multiplicação de potência de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, A elevado a 3 vezes A elevado ao quadrado vai ficar A elevado a 5. E o B B elevado a 1 vezes B elevado a 1 vai ficar B elevado a 2. Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, vai ficar raiz quinta de A elevado a 5 vezes B elevado ao quadrado. Agora, eu vou separar separar os fatores aqui. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quinta de A elevado a 5 vezes raiz quinta de B ao quadrado. Certo? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu posso eliminar o radical. E aqui eu não posso. Por quê? O expoente do radicando é menor que o índice da raiz. Então, vai ficar A e aqui na frente vai ficar raiz quinta de B ao quadrado. Certo? Divisão. Divisão de radicais. Então, aqui na divisão eu tenho o seguinte, ó. Raiz de 6 dividido por raiz de 2. Raiz de 6 dividido por raiz de 2. Também a divisão de radicais de mesmo índice. Então, aqui eu vou conservar a raiz quadrada. Então, vou pegar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai ficar 3. Então, eu tenho raiz quadrada de 3. termina que eu não posso simplificar, não tem como eu simplificar esse radical porque 3 é um número primo. Na letra B eu tenho raiz de 40 dividido por raiz de 5. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu conservo a raiz quadrada. 40 dividido por 5. Então, nesse caso eu tenho raiz quadrada de 8 que vai ser igual. Esse radical aqui, ó. Eu posso simplificar esse radical. Então, fatorando 8 eu tenho 2 elevado ao cubo. Então, no lugar do 8 eu vou colocar raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Certo? Agora, o índice da raiz é 2 e o expoente do radicando é 3. Então, 2 elevado a 3 eu posso colocar assim, ó. Raiz quadrada 2 elevado a 3 eu posso colocar 2 ao quadrado vezes 2. Certo? Agora, eu vou separar esses fatores aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Eu posso eliminar o primeiro radical aqui, ó. E o segundo eu não posso. Então, vai ficar o quê? 2 raiz de 2. Certo? Letra C raiz quarta aqui eu tenho raiz quarta de A quinta B ao quadrado dividido por raiz quarta de AB raiz quarta de A vezes B Então, mesma coisa da multiplicação, ó. O que é que eu vou fazer? No caso, raiz quarta eu conservo essa raiz aqui, ó. raiz quarta e vou dividir isso aqui, ó. Os radicandos A elevado a 5B ao quadrado dividido por A vezes B Então, aqui, agora eu tenho o seguinte, ó. Na divisão de potência de mesma base eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, aqui, nesse caso, vai ficar assim, ó. Raiz quarta no caso aqui eu vou pegar A elevado a 5 dividido por A Então, conserva a base que é o A e subtraio os expoentes 5 menos 1 vai ficar 4 Então, vai ficar A elevado a quarta no caso aqui vezes, né. B ao quadrado dividido por B Então, conserva a base e subtraio os expoentes 2 menos 1 vai ficar 1 Então, aqui vai ficar B Agora, eu vou separar os fatores Então, vai ficar assim, ó. Raiz quarta de A elevado a quarta vezes raiz quarta de B E agora, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse radical aqui, ó. E esse aqui não tem como eu cancelar esse radical Então, nesse caso aqui sobrou o A Então, fica A E aqui na frente fica a raiz quarta de B Certo? Então, fica A raiz quarta de B Agora potenciação de radicais Então, vamos agora para potenciação potenciação de radicais Então, no caso aqui, ó exemplo letra A Primeiro exemplo de potenciação eu tenho o seguinte aqui, ó raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado Então, aqui eu observo o seguinte, ó raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado Então, aqui, ó o que acontece? Se eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado eu posso cancelar diretamente esse radical, ó Então, o 2 e o radical Sobrou quem? 17 Diretamente você pode fazer isso Na letra B raiz cúbica de 2 elevado a 4 elevado a 4 Agora aqui, ó raiz cúbica de 2 elevado a 4 Então, aqui eu tenho o índice da raiz aqui é 3 e está elevado a 4 Primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, ó pega a raiz cúbica de 2 Esse 4 aqui, ó você vai colocá-lo aqui dentro aqui, ó dentro do radical Então, fica a raiz cúbica raiz cúbica de 2 elevado a 4 Agora aqui eu vou simplificar o radical, ó Então, aqui eu tenho 2 aqui, ó o expoente do radicando é 4 e o índice da raiz é 3 Não posso escrever assim, ó Raiz cúbica 2 elevado a 4 eu posso colocar 2 elevado a 3 vezes 2 Certo? Agora eu vou separar esses produtos aqui, ó Então, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 Certo? raiz cúbica de 2 Eu elimino esse primeiro radical aqui, ó Então, aqui vai ficar 2 E aqui eu não posso eliminar o segundo radical aqui, ó Então, fica a raiz cúbica de 2 Letra C 6 raiz de 2 elevado ao quadrado Então, aqui eu tenho 6 raiz de 2 elevado ao quadrado Então, aqui nesse caso agora o que eu tenho que fazer eu vou elevar o 6 ao quadrado e a raiz de 2 ao quadrado Então, vai ficar assim, ó O 6 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado Certo? Aqui, ó 6 elevado ao quadrado 6 vezes 6 36 vezes Aqui, ó uma raiz quadrada elevada ao quadrado Então, eu posso eliminar esse radical, ó Então, aqui eu tenho 36 vezes 2 72 Certo? Letra D 1 sobre 2 raiz de 10 elevado ao quadrado Mesma coisa aqui, ó Eu vou elevar 1 sobre 2 ao quadrado e raiz de 10 ao quadrado Então, você pega 1 sobre 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado Certo? 1 sobre 2 elevado ao quadrado vai ficar 1 sobre 4 Então, fica 1 Vai ficar 1 sobre 4 Eleva 1 ao quadrado e 2 ao quadrado Certo? Então, fica 1 sobre 4 vezes raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado Eu posso eliminar esse radical Então, aqui vai ficar 10 Certo? Multiplicação de fração multiplica assim, ó 1 vezes 10 e 4 vezes 1 1 vezes 10 Então, vai ficar 10 dividido por 4 vezes 1 4 10 sobre 4 O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração por 2 Eu vou dividir o 10 e o 4 por 2 Então, fica 10 dividido por 2 5 e 4 dividido por 2 2 Certo? Então, resultado 5 sobre 2 Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões 8 e 9 da apostila Até a próxima aula Tchau 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 Tchau